Então, Tatu, o furto deste trator acabou sendo registrado em uma cooperativa de reciclagem na área rural do município de Alto Piquiri. A polícia militar daquele destacamento acabou sendo acionada. No local, alguns colaboradores acabaram informando os policiais que saíram do trabalho no final da tarde da última sexta-feira. Final de semana não tem expediente e quando retornaram então ao trabalho, perceberam que a porta de um dos barracões estava arrombada e o trator, que é usado no dia a dia para o trabalho, não estava no local. Por isso, a polícia militar acabou confeccionando um boletim de ocorrência. A princípio, o responsável do local acionou a polícia hoje, mas o fato teria se dado na última sexta-feira, sexta-feira 13. Quando eles fecharam lá a região, o galpão, e no sábado teve gente que foi lá e percebeu que a porta havia sido arrombada, ela tinha sido forçada, contudo eles não foram até o local onde guardava-se o trator. Não haviam notado a ausência desse trator, que foi percebido hoje de manhã, quando a equipe de lá foi procurar e não encontrou o mesmo. O gerente do local informou para os policiais que o maquinário estava com problema na ignição. Por isso, a partida do trator já estava funcionando em ligação direta. Isso pode ter facilitado o furto. O local possui monitoramento e as mídias foram entregues para a polícia civil. Eles informaram que, a princípio, o trator já não funcionava a chave, ele já estava funcionando no sistema de ligação direta. A ignição estava com problema e eles faziam esse sistema. O que facilitou, na verdade, o furto, porque os autores do furto não precisaram nem fazer o sistema de ligação direta, já estava pronto para isso. Nesse caso, a polícia militar fez patrulhamento, buscas ali, mas devido ao tempo ali, fica um pouco complicado, né? Difícil patrulhar. Isso. Tem essa situação de ter ocorrido há alguns dias, além do fato de que, por se tratar de uma zona rural, não ter vizinhos, não ter a presença da população, o auxílio da população, fica mais difícil de levantar os autores. Mas, a princípio, no local haviam câmeras de monitoramento. Essas imagens foram passadas para a polícia civil, para que a polícia civil investigue e chegue até os autores. Aplausos. Aplausos.